boa noite galera tudo bem com vocês vim mostrar mais um tutorial de hoje é um bloco de notas a gente vai criar um texto com vários links da play store no youtube do drive e também é de outros links que você queira guardar na de algum aplicativo da google de algum site na google do facebook você pode colar ali naquele texto do bloco de notas eu já salvei dois arquivos no meu bloco de notas e agora vou copiar mais um para mostrar pra vocês como é que cola bom eu vou entrar no whatsapp vou pegar o link do meu grupo né bom agora vou procurar o meu grupo aqui do whatsapp porque eu coloquei lá no meu bloco de notas coloquei o link do aplicativo coloquei também o link de uma música minha né do youtube que né foi lançada hoje de manhã e agora vou colocar o link do grupo música e tecnologia cc agora vou entrar aqui na no título pelo título do grupo a música e tecnologia cc agora vou procurar a opção para copiar convidar via link eu vou entrar aqui para poder colocar procurar o né fazer a opção certa copiar link aqui a gente vai copiar dos toques link copiado que eu vou fazer agora como eu já adicionei dois links já lá no meu textinho bloco de notas agora eu vou abrir minha segunda página tela inicial dois de dois adiante color note esse aqui eu achei mais fácil né para poder fazer o procedimento que eu preciso dois toques aqui aí aqui vai tá quer ver vou mostrar para vocês bom agora eu vou colar mais um link aqui né viu tem dois links aqui aquele ali que eu agitei abriu é o texto com os dois links né agora que eu vou fazer vou procurar o botão né edit btm beleza o que que eu vou fazer já ele abriu ele vai ler o primeiro link que é da play store né que é do whatsapp business e vai depois logo em seguida vai ler o segundo link do youtube que é da minha música nova que foi lançado hoje de manhã que que eu vou fazer aqui pra ele não colocar muito em cima do outro eu vou colocar a tecla enter ó a tecla enter vai estar embaixo da letra l todo mundo sabe ali na parte inferior direita tá beleza que 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 eu vou fazer agora eu vou lá no botãozinho caixa de edição né desfazer aí ó ele falou nova linha né sinal que tem várias linhas em cima e agora eu selecionei soltei o dedo da da tela e vovó a renda esquerda para a direita novamente desfazer refazer desativado colar né beleza colar gente só lembrando quem quiser entrar por esse link fique à vontade quem está aí no youtube queira tirar algumas dúvidas em relação à música em relação a tecnologia tá o pouco que eu sei eu posso explicar para todos posso ajudar a todos aqui tem 130 inscritos quem quiser entrar por esse link aqui esse último link do whatsapp do meu grupo de tecnologia e música beleza galera fiquem à vontade bom aqui eu fiz o procedimento né voltando aqui no tema desfazer vou varrendo da esquerda para a direita refazer desativado editar apagado desfazer bom agora né eu vou fechar aqui né tá vendo ó fechei né o textinho agora que eu vou fazer varrer da esquerda para a direita desfazer desfazer refazer selecionado htt color btn color tem que ter esse botãozinho se não tiver ele não vai salvar vou clicar aqui colei todos os links tá btn1 ó esse btn1 botão 2 bom eu não vou mexer em nenhum desses botão aí tá gente eu instalei agora pouco esse aplicativo então eu só mostrei a maneira que eu vou criar essa nota tá bom e o que que eu vou fazer agora já que meu bloco de notas está salvo eu vou fazer o menu de contexto global isso agora eu vou varrendo da esquerda para a direita copiar última declaração para a área de transferência dos toques e o que que a gente faz a gente é que que a gente faz a gente é vai no youtube e entra no vídeo né vai estar lá assim é vídeo tal tal né da maneira que vocês colocam o título quando vocês for colocar o título aí vai aparecer lá descrição vocês pega entra na caixa de edição seleciona lá por dois segundinho e cola esse textinho inteiro lá que os links vai ficar tudo lá beleza galera então é o seguinte eu vou como eu eu vou deixar esse link lá dentro né do meu vídeo no youtube bom bom deixa eu sair daqui isso eu vou entrar no youtube para mostrar para vocês como é que faz isso tá bom bom vou no meu vídeo lá aí menu aqui né da mesma maneira que vocês entra aqui para copiar vocês vão entrar aqui nessa página para editar tá editar ó público né ó público né agora eu vou colar o link os links né quer ver ó ó nova linha beleza agora eu vou varrer da esquerda para direita privacidade privacidade etiquetas carac local há de pesquisar saiba navegar editar salvar editar privacidade público etiquetas local local pesquisar saiba navegar para cima vou ter que procurar o botão colar né porque eu tenho que colar esse arquivo aqui eu vou etiquetas público privacidade salvar editar privacidade público editar local eu vou etiquetas público editar pesquisar editar lá vai lá vai vai uma música nova para vcs um pouquinho novo kkk inscrição nova linha editar salvar editando lá colar achei o botão colar vamos colar aqui ó tá vendo prontinho agora o que que eu vou fazer vou no botão salvar que fica na parte superior direita e salvo esses links aqui salvar vídeo atualizado vídeo atualizado bom pra quem entrar no youtube vai ver que isso aqui tem além do ti do textinho da descrição vai ter os links para a pessoa baixar né e acessar o que quiser que tem aqui na descrição bom galera o tutorial era esse tá não é difícil beleza então até o próximo vídeo abraço a todos tchau